O Pessoal do Tempo O Pessoal da Velha Guarda, num simultâneo transmitir de 1946 para 2017, neste palco da Faculdade de Medicina, dentro da futura Unicamp, que terá sua pedra fundamental assentada em 1966, nessa Campinas Paulista, que também recebe o Circuito Brasil Instrumental 2017, projeto idealizado pelos Paulos Flores e Braga em 2000, que trabalha com afinco, assim como eu, a pesquisa e a preservação da música brasileira. Começaremos então o enredo desta noite, O Buraco no Tempo. Em 1897, quando o ator Machado Careca tinha em cena num dos nossos teatros uma peça de nome Zizinha Machixe. A peça explorava muito sucesso que então fazia por aqui uma dança de origem misteriosa, que diziam ter vindo dos passos e dos movimentos escandalosos de um indivíduo apelidado Machixe, habitué dos bailes da Cidade Nova. Para aquela peça, Chiqui Gonzaga compôs um tango que denominou Gaúcho e que servia para acompanhar uma dança conhecida como Corta-Jaca, popular em alguns lugares do Brasil. A música alcançou logo enorme sucesso e aumentou muito depois que recebeu uns curiosos versos que diziam... Neste mundo de misérias que impera é quem é mais folgazão, é quem sabe cortar jacas nos requebros de suprema perfeição, é quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Durante anos seguidos, a notável música foi a coqueluche nesta cidade. E em 1914, andava ainda tão na moda que serviu para ser executada em solo de violão numa recepção oficial no Palácio do Cadete, executada pela então esposa do presidente da República, Hermes da Fonseca. Fato que causou enorme escândalo no seio de nossa sociedade. E esta famosa composição de Chiquinha Gonzaga, que dedicamos à memória da célebre maestrina. Pixinguim escreveu arranjo para a orquestra, especialmente valorizando cada detalhe, cada passagem da célebre música. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especial orquestra do pessoal da Velha Guarda. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Atenção, pois para o gaúcho, o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga com a especialidade. Em 1927, o cantor Patrício Teixeira gravou uma xixi na aldeia, com música de Mário Alvarez e letra de Catulo da Paixão Cearense pela Odeon. Daqui a uns anos, em 1950, Jacó do Bandolim gravará na RCA Victor o choro Teu Beijo, esse Scott, que também conhecido por Ilda, que a partir da letra de Gutenberg Cruz passou a chamar-se O Teu Beijo. Que vamos ouvir agora com o arranjo de Pixinguinha, com esta maravilhosa orquestra do pessoal da Velha Guarda e hoje na regência do nosso querido maestro Roberto Sinhão. Música 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 Hoje, aproveitando esse buraco no tempo, convidamos para o nosso programa semanal três grandes artistas, músicos, compositores, que vieram de um futuro para que agraciar esse dileto público, que também nos agracia com sua presença, assim também como nesse presente futuro, recebemos esse primeiro ilustre que lá de um futuro nos visita, Neymar Dias Filho, um compositor caipira, que encontrou em seu pai os primeiros passos para as notas musicais. E depois, vindo-se a chegar nos vários instrumentos de corda, cordas como viola caipira, guitarra, violão, baixo elétrico, guitarra vaiana e bandolim. Ainda estudando composição e regência, juntando suas raízes com a sua formação acadêmica, ficou dono de uma bagagem eclética que consegue praticar em benefício da música popular e erudita, com especial propriedade na música regional brasileira. Neymar Dias já trabalhou com importantes nomes do cenário musical que existirá num futuro brasileiro, em diversos segmentos como Inesita Barroso, Roberta Miranda, Tinoco, Leonardo, Ivan Lins, Theo de Barros, Naná Vasconceles e André Miemari, entre outros. Também é arranjador e músico de estúdios fonográficos. E nesses ofícios inclui o de compositor, que nos traz aqui nesse programa especial dois movimentos para seu concerto de orquestra e viola. Vamos então nos deleitar com essa sonoridade de um futuro presente. Música 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 com vários compositores, entre eles, senhor, reivindicando sua autoria. Para alimentar a polêmica, senhor compôs, em 1918, Quem São Eles?, numa clara provocação aos parceiros de Pelo Telefone. Acabou levando o troco, exclusivamente para ele, foram compostas Fica Calmo que Aparece de Donga, Não És Tão Falado Assim, de Lário Jovina Ferreira, e Já Te Digo, de Pixinguinha, e Seu Irmão China, que traçalha de um perfil nada elegante. Ele é alto e feio, é desdentado. Ele fala do mundo inteiro e já está avacalhado. Pagou a ambos com a marchinha O Pé de Anjo, primeira composição gravada com a denominação Marcha. O gosto pela sátira lhe trouxe alguns problemas mais sérios. Quando compôs Fala Baixo, em 1921, uma brincadeira para o presidente Arthur Bernardes teve de fugir para a casa de sua mãe para não ser preso. Cultivou a fama de farrista promovendo grandes festas em bordéis, o que não o impediu de ganhar o nobre título de O Rei do Samba durante a noite luso-brasileira realizada no Teatro República em 1927. Hoje, com nossa orquestra, arranjo de Pixinguinha e na batuta do maestro Sion, lembraremos essa música que leva o nome de uma árvore nativa das regiões tropicais da Ásia, da Austrália, cultivada como planta ornamental e também pelo óleo aromático que é extraído de suas folhas. Então, aqui lembrando, se possível, essa cheirosa melodia cananga do Japão. A A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Que coisa mais linda, querido amigo. Urubatã. Quem é ele? Caboclo Urubatã. É um morador das cidades encantadas dos rios Dervis. É um guia para os perdidos e fechadores de corpos. Não faz feitiços nem magias, mandingas nem catingós. Só trabalha para doutrinar falangeiros e seguidores. Ou seja, ele é uma entidade que trabalha no resgate kármico de seus consulentes e na função direta de ajudar quem está perdido em seu eu interior ou possuído por forças externas. Devemos sempre lembrar que cada caboclo tem sua personalidade e sua forma de trabalho. Urubatã tem sua linha, mas nada o impede de fazer suas mandingas para a melhora de seus filhos e consulentes. Foi assim que nosso maestro Pixinguinha resolveu de tanto ouvir nas linhas da Umbanda o ponto caboclo. Urubatã não bandeia na justiça. Urubatã mora aqui neste Congar. Urubatã quando vem de Aruanda, ele vem para trabalhar. Nas matas virgem as folhas mexeram. Urubatã se pôs a rezar. Benditos sejam meus filhos que estão a me chamar. Então, Pixinguinha vem aqui homenagear esse caboclo com essa composição num lindo arranjo para a orquestra do pessoal da velha guarda. Vamos ouvir Urubatã. Música 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 Saravassa é o Urubatã. Música Concordam, caros ouvintes? E foi nos caminhos da roça que esses talentos se encontraram. Lá num passado futuro, se uniram para enaltecer as coisas do campo, os sons nascidos dos recantos esquecidos das grandes cidades, onde vivem todas as mais belas expressões e sensações do objeto externo e interno do homem. Parece que se juntaram para voltar aqui para esse tempo e conviver com Olegário Mariano, Jouber de Carvalho, Dino Franco, Tião Carreiro, Piraci, Ted Vieira, Luizinho, Tunico, Francisco Ribeiro, Raul Torres, Antenógenes Silva e Jorge Galati. Esse que quase teve sua Francana depois renominada Saudades do Matão por Pedro Perches e ela requerida sua autoria. Assunto que fui a fundo em pesquisas para aprovar através de uma declaração em 1904, registrada em cartório do então prefeito de Araraquara, afirmando ter ouvido Galati interpretar a valsa Francana muitas vezes. Além desses nomes, serão agora tocados dois distintos contemporâneos desses outros a pouco citados. Aqui ouviremos Tristeza do Jeca, de Angelino de Oliveira e Cavalo Preto, de Anacleto Rosa Júnior arranjado pelo maestro Paulo Flores para a Orquestra do Pessoal da Velha Guarda no comando desse arqueiro das cordas um verdadeiro representante do caaco arco ação muito apreciada aqui por nossos boêmios o nosso maestro Esdras Rodrigues. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nosso querido amigo Pixinguinha, no final dos anos 20, com seu companheiro Donga, na entrada de um hotel desses aqui famosos, na ocasião onde iriam se apresentar como renomados artistas da nossa música popular, foi barrado pelo porteiro, que informou que lamentava, mas a ordem era que negros deveriam entrar pelos fundos. Pixinguinha, resignado, desculpou o funcionário assim, dizendo, lamento, mas sei que o senhor está cumprindo ordens. E atendeu as orientações do também constrangido porteiro. Entraram pela cozinha, ouvindo os comentários revoltados de Donga, este bem mais contestador. Que absurdo, que vexame, que vergonha nós passamos. E Pixinguinha, eu lamento, mas não vamos comentar sobre esse assunto? Antes de receberem a homenagem, alguém se referiu ao fato e também lamentou o episódio. Pixinguinha, sempre resignado, novamente retrucou. Eu lamento, todos lamentam. Mas vamos evitar comentários? Donga percebeu a repetição da palavra durante a noite e sugeriu, Pixinguinha, Você disse a palavra lamento três vezes. Por que não escreve um choro com este nome? E assim, vamos ouvir este lamento de Pixinguinho. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Álvaro Sandin, em 1911, além de tromborista, era também diretor de harmonia da Sociedade Dançante Carnavalesca Ninho do Amor, sediada em São Cristóvão. Essas sociedades foram berço das hoje conhecidas escolas de samba que proliferam aqui no Rio, representando suas comunidades e sua cultura. Já em 1914, Álvaro deixou o Ninho de Amor passando a entregar o rancho Flor de Abacate, instalado no Largo do Machado e Grande Rival do bairro do Catete de Ameno Resedá. Tornou-se o diretor de música da gremiação e no Carnaval desfilava à frente da orquestra, que reunia os melhores músicos da época, entre os quais o saxofonista Romeu Silva. Em 1914, além de continuar dirigindo a orquestra, integrou como secretário a comissão de carnaval deste rancho, participando do planejamento e da escolha do enredo com que o Flor de Abacate ia desfilar no Dia de Ranchos. Em 1915, compôs a polca Flor do Abacate, considerada sua obra-prima na qual imortalizou o seu rancho, e que foi editada pela Casa Beethoven posteriormente, registrada na Biblioteca Nacional. Compôs ainda outras marchas para o grupo, das quais, infelizmente, não se tem registro. Ainda em 1915, integrou o Terno Abacatense em um baile promovido pela Sociedade Carnavalesca Netinhos do Vovô, em benefício do compositor senhor. Vamos ouvir agora esta obra-prima, que é a Flor do Abacate, aqui com a orquestra do pessoal do Velho Agora. Música 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 Nosso convidado de agora, atravessando esse portal do tempo-espaço, é um garoto, que elevou a categoria do violino, esse instrumento que a equipe Xinguinha acrescentou nessa orquestra popular, para um patamar diferenciado na música brasileira. Sempre inflacionada de violões, mandolins, cavacos, flautas, afoxés e atabaques, escassa de instrumentos ditos eruditos, instrumentos de orquestra, como oboés, fagotes, trombas, celos e muitos outros que não entravam nessa conversa com nossas bandas. Ora, lhes pergunto, por que, caros ouvintes, somos todos seres que vivem num mesmo universo, onde a cor, o credo, a raça ou até as preferências sexuais, coisa que ainda será muito discutida no futuro, aqui posso até perguntar aos meus convidados se o que digo não é fato. Só afirmo que as diferenças não são e nem podem ser um empecilho para a convivência e para o progresso de uma nação e de seu povo. E neste universo de instrumentos, diversidades e saberes, temos esse menino que me faz lembrar Jacó do Bandolim, quando chegou aqui pelas mãos de Benedito Lacerda. Ouviremos então agora esse Ricardo, que se coloca aqui integrando linguagens e fazendo fuá, com seu mourinho, com sua minhoca, chamuque e ladeira da pilha. Trouxe até um tal de CD, é um instrumento do futuro que eles dizem que reproduz a música que estamos ao qual ouvindo esta noite. Vamos agora ouvir esse Herz e seu violino popular brasileiro. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto